Coragem, se Davi não tivesse coragem, ele corria do leão, corria do urso e corria de golias, a coragem, a resistência ao medo, o domínio do medo, a coragem, ela produz uma energia psíquica e emocional para que você use todo o seu potencial contra os desafios que aparecem para você, Davi era um homem de coragem, produzia nele uma energia psíquica e emocional para usar todo o seu potencial contra esses desafios, não é à toa que provérbios 24, 10 diz que se mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena, se você se entregar ao medo, ao pavor do desafio, você não vai ter energia para combatê-lo, coragem, sabe o que é coragem irmão? Coragem é domínio do medo, coragem é controle do medo, não ausência de medo, tanto é que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 5 e 6, eu quando cheguei a Macedônia não tive descanso algum, por fora combates, coragem por dentro temores, coragem, eu não tenho medo não porque eu sou corajoso, conversa afiada, coragem é você controlar o medo e dominar o medo, porque o medo quando ele domina você e controla você, ele consegue neutralizar teu raciocínio lógico, ele consegue inibir teu potencial e ele consegue paralisar sua trajetória, a coragem é você dominar o medo e resistir o medo, Paulo teve coragem para enfrentar novas adversidades, Paulo teve coragem para romper com situações passadas, irmão, irmão, eu só vai me desculpar, mas eu nunca mais entro na minha rua pela avenida principal, eu só entro na minha rua pela secundária, porque um dia eu entrei pela principal e fui assaltado, tem 15 anos que eu não entro pela principal, coragem para enfrentar novas adversidades que ele sabia que podia acontecer tudo de novo, coragem para romper com situações passadas, é pastor, é porque há 15 anos atrás eu passei debaixo de uma escada, eu nunca mais passo debaixo de escada, a escada desarmou, levei 15 pontos no meu cucurute aqui na minha cabeça, sabe, as pessoas ficam cismadas, amedrontadas, Paulo disse, não, eu vou voltar lá, mesmo que eu tenha que enfrentar novas adversidades, Paulo diz assim, olha, eu vou romper com aquela coisa passada, eu não vou ser um camarada supersticioso, e Paulo está dizendo assim, eu vou concluir aquilo que eu preciso concluir e que Deus determinou para a minha vida, eu não vou deixar nada pela metade, eu não vou deixar nada no meio do caminho, Deus está falando com pessoas aqui que estão paralisadas por causa de uma luta que você enfrentou há 10 anos atrás, um problema com a tua esposa, um problema com a família do teu marido, um problema com o filho, e você está paralisado, e Deus está dizendo, tenha coragem, tenha coragem para concluir aquilo que você começou, não deixe nada paralisar a sua caminhada. Amém.